Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Morgana Urso dos Santos, sou psicóloga, sou professora universitária e hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre o meu processo de mudança para os Estados Unidos. Eu entrei no ano passado com um pedido de visto, com a petição do I-140, entrei com o processo do visto EB2NW, processo consular, ou seja, nós estamos fazendo todo o procedimento aqui do Brasil. Nós tínhamos a opção de ir para os Estados Unidos e geralmente as pessoas vão para lá, entram com um pedido de residência de lá e de trabalho, enquanto o processo do visto está em andamento. Mas, como o meu marido tínhamos já aqui no Brasil empregos, outras coisas que já estavam em andamento, nós preferimos fazer daqui e ir para lá com a segurança já do visto aprovado, do green card. Então, o nosso primeiro passo foi a decisão de ir para os Estados Unidos, que nós tivemos no ano passado, no ano de 2021. Nós começamos a pesquisar sobre países, sobre lugares que a gente gostaria de morar e aí nós escolhemos os Estados Unidos como primeira opção. Então, no ano de 2021, nós decidimos que iríamos embora e aí começamos a pesquisar sobre os países. Esse é o primeiro passo para quem quer decidir ir para outro lugar e ainda não sabe todas as oportunidades que tem disponível naquele país, quais são os tipos de visto e etc. O primeiro passo foi pesquisar sobre os vistos, sobre as possibilidades que nós tínhamos com os Estados Unidos. E aí nós começamos a pesquisar também sobre as empresas que poderiam oferecer esse serviço e nos auxiliar. Porque os Estados Unidos é um país complexo para dar essa entrada, para pesquisar sobre o visto, então nós queríamos uma segurança maior de como fazer isso. Então, nós entramos em contato com uma empresa, que é a G4U. Nós pesquisamos até outras empresas. A gente viu que tem que ter um cuidado quando vai encontrar uma empresa para auxiliar nesse processo de visto. Porque tem algumas que não fazem o processo de forma adequada, que demoram muito tempo ou que pegam o valor e não encaminham o processo. Isso em todos os países, não só relacionado aos Estados Unidos. Então, tem que ter esse cuidado para vocês conseguirem encontrar uma empresa que realmente seja adequada. E aí nós pesquisamos sobre a G4U, encontramos vários processos que foram aprovados. O nível de aprovação deles é mais de 90%. Então, tudo isso influenciou na nossa decisão. E aí, o primeiro passo foi mandar um e-mail para eles com o meu currículo pedindo se eu seria elegível para o visto EB2 ou não e qual que seria esse. Porque o EB2 tem cinco possibilidades. Eles fizeram a análise de elegibilidade e me responderam por e-mail. Vou ler aqui o e-mail para vocês entenderem como é que é essa resposta. Isso foi no dia 17 de agosto de 2021. Boa tarde, Morgana. Seu currículo foi analisado. E a princípio, você pode ser elegível ao visto EB2 na subcategoria NDA. O visto EB2 é dividido em cinco categorias, sendo todas elas baseadas em emprego. E aí, explica um pouquinho sobre o visto e o porquê que o NIW seria o ideal para mim. O NIW significa National Interest Waior. Isso significa que o tipo de visto que eu estou fazendo é baseado no meu histórico profissional em academia. Então, eu não preciso ter um emprego já garantido nos Estados Unidos para mim fazer encaminhamento desse visto. Então, com o meu currículo, com o mestrado, com as coisas que eu já tenho conquistado aqui no Brasil, ele abre essa possibilidade. Porque os Estados Unidos, eles têm interesse nacional na empregabilidade de vários profissionais. Então, é assim que funciona esse... E aí, então, nós começamos com o formulário do I-140. E aí, a gente faz toda a petição, o formulário, encaminha todos os documentos para mandar para o CIS, que é o United States Citizenship and Immigration Service. Isso ocorre lá nos Estados Unidos. Então, vocês procurarem uma empresa que seja de lá vai ajudar bastante nesse sentido, porque o formulário precisa ser enviado impresso e eles precisam conhecer todos os procedimentos, etc. Então, auxilia bastante até para ter um endereço, porque tem alguns documentos, algumas coisas que precisam ser enviadas por lá. E aí, o local vai auxiliar bastante. Nós começamos com a análise de evidências. Como é que funciona essa etapa? Tudo que eu tenho lá no meu currículo vai ser importante, vai influenciar para os Estados Unidos decidir se eles têm interesse em mim ou não. Então, nesse momento de evidências, é o momento que vocês vão coletar tudo que tem de diploma, de palestra, de atividade que realizou, até durante a graduação e depois a graduação também. Tudo que vocês tiverem de curso, de projeto de extensão, tudo isso vai ser importante para colocar aqui nesse momento das evidências. O que eu preciso enviar para eles? Todos os meus registros acadêmicos, todos os diplomas que eu tenho, a carta, uma carta dos empregadores que eu tive, atuais ou anteriores, seja passeio por algum, e ter pelo menos cinco anos de experiência na área. Atuação profissional para que isso influencie na decisão também. Tenho que ter licença para exercer a minha profissão, então no meu caso sou psicóloga, eu preciso ter o CRP ativo, o pagamento do CRP, eu precisei entrar em contato com o CRP também e pedir um documento informando que eu não tinha nenhuma inadimplência com eles, para ficar tudo certinho para os Estados Unidos saber também que a minha atuação profissional no Brasil está correta. E, além disso, o que é importante também é o nosso salário aqui no Brasil. Por que? Geralmente, na parte da psicologia, pelo menos, o salário do psicólogo, a gente não tem piso salarial. Então, além de você ter o teu registro profissional ativo, tu também precisa ter uma filiação, uma associação em algum local que seja importante na tua profissão. Por exemplo, no meu caso, eu já tinha há algum tempo filiação na Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e aí eu mandei para eles a minha carteirinha de filiação. Então, é um dos requisitos obrigatórios. Não tem problema se você não tiver, no momento que tu estiver pensando em aplicar o visto, tu pode entrar logo, né? Geralmente, essas filiações acontecem de forma bem rápida, tu entra no site, tu se cadastra, faz o pagamento da anuidade e fica tudo ok. Tu já recebe ou a carteirinha ou algum documento que comprove que você faz parte dessa filiação. E aí, tu também precisa ter um reconhecimento do teu trabalho enquanto profissional aqui no Brasil. Tudo que é significativo, tudo que tem de imagem também importante, você dando palestras, participando de algum programa de TV, programa de rádio, qualquer coisa que tenha demonstrado que as pessoas tiveram interesse em você, interesse no conteúdo que tu tem a repassar. E outras evidências também que sejam aceitáveis. Por exemplo, entrar em contato com outros profissionais que têm qualificações maiores do que a tua, como, por exemplo, eu tenho mestrado. Então, entrar em contato com profissionais que têm doutorado, pós-doutorado, para falarem sobre o meu trabalho, que me conheçam e que saibam que eu tenho uma boa qualificação profissional e fazer uma carta falando dessas minhas qualificações e por que que me indicariam para realizar um trabalho. Além de você fazer esse encaminhamento pessoal, o visto vai ficar no teu nome, o nome do profissional que está encaminhando, mas a gente tem possibilidade de incluir outras familiares, outras pessoas próximas a nós, para que também possam se mudar conosco. Porque esse visto vai possibilitar a residência permanente. Então, tu pode encaminhar do teu marido, esposa e também de filho, se tu tiver aqui no Brasil, já encaminha o visto no protocolo, todos os nomes, todos os documentos junto. E aí, a gente faz um professional plan, que é um plano profissional do que que vocês gostariam de trabalhar nos Estados Unidos e de que forma que seria a tua atuação lá. Então, eu como psicóloga, o que que eu posso trabalhar nos Estados Unidos? Eu vou contribuir com o país de alguma forma. Então, pode ser pautado em atendimento clínico, em estudos, pesquisa científica, relacionada à violência, que nos Estados Unidos tem bastante pesquisas e trabalho relacionado a isso, relacionada à obesidade, que lá também tem índices grandes. Então, tu vai pensar na tua profissão e pensar no que que tu seria importante para eles. Por que que isso seria importante para os Estados Unidos e o que que tu contribuiria estando lá. Aí, as cartas de referência que eu falei antes para vocês. Então, de referências profissionais aqui do Brasil, que tu teve contato durante a graduação ou durante o teu trabalho. Solistar para os professores fazerem essas cartas de referência e preencher todos os formulários que são necessários e obrigatórios do I-140. Depois que a gente finalizou toda essa parte de evidências, a gente manda todos os documentos nossos para a tradução. Essa parte da tradução tem que ser todos os documentos mesmo. E precisa ser por uma empresa licenciada. Então, mesmo que tu saiba falar inglês, que tu saberia traduzir documentação, tu não pode fazer isso, porque precisa ser por uma empresa autorizada pelos Estados Unidos com um selo de certificação, etc., para ficar tudo certinho quando vocês mandarem a documentação. Depois que tudo isso estiver ok, todo o formulário estiver traduzido, todos os documentos estiverem de acordo com o teu Profissional Plan, tu entra com a petição. E aí, depois que você mandar todas essas informações, vai protocolar o teu plan. E aí, depois que você tiver o visto protocolado, vai ser enviado para a UCIS, o documento impresso, tudo direitinho. E você vai ter que esperar um tempo. Esse tempo, a gente não tem prazo delimitado. Pode ser que demore dois meses, quatro meses, seis meses, um ano. Tem que esperar para que a UCIS leia o teu protocolo, leia o processo completo e pense se você vai ser adequado para o que os Estados Unidos estão procurando ou não. E vocês podem acompanhar esse processo pelos aplicativos. A UCIS tem um aplicativo, a Diferio também tem um, que tu vai acompanhando as porcentagens. E o da UCIS, ele vai contando os dias desde que o protocolo foi recebido até o momento atual, os dias que rodaram até então. E no momento da aprovação, ele também vai deixar escrito se o visto foi aprovado ou não. Ou se vai ser solicitado uma RFE. E o que significa isso? Que você tem que enviar mais algum documento do processo. Eles viram que está legal, porém precisa de algo a mais para fechar todos os itens necessários para o visto. E aí, eles solicitam esses documentos e tem mais um tempo de espera. Esse tempo de espera do envio do protocolo e o tempo de análise, a gente não tem como saber. O tempo em que a gente vai aguardar para saber se teve uma aprovação ou não. É um tempo de bastante ansiedade, de espera. Principalmente nos primeiros dias, assim, a gente fica ansioso. No caso, como a gente contratou a Diferio, a gente via no Instagram deles algumas aprovações, o tempo. Então, algumas demoravam quatro meses, outras doze meses. A gente se sentia ansioso para saber quanto tempo a nossa iria demorar para ser aprovada ou não. Depois dos primeiros meses, assim, do envio, a gente acaba esquecendo um pouco que a gente tem que olhar aquele momento de ficar olhando o aplicativo todo dia para saber se foi atualizado ou se não foi. Até o momento em que a D4U, nosso caso, ligou para nós informando da aprovação. Nosso visto foi aprovado com seis meses. O visto não, né? O protocolo do I-1040 foi aprovado com seis meses. E aí, depois eu entrei no aplicativo, vi que o aplicativo também atualizou. Eles falam da aprovação. Saiam até algumas estrelinhas no aplicativo dizendo sobre isso. Naquela semana tinha sido uma das únicas semanas, assim, que realmente não tinha olhado todos os dias, que eu estava cheia de atividades, inclusive. Quando me ligaram da D4U, eu estava na rua, né? Nem tinha atendido a ligação da primeira vez. Mas esse é um assunto para outro vídeo, para eu contar para vocês como é que foi essa aprovação e quais que vão ser os próximos passos. Então, fiquem ligados por aí que depois eu volto para contar para vocês sobre esse momento e o que precisa fazer a partir da aprovação do I-140.